comunicadas do 16º dia do mês até o último dia, seja dia 28, 29, 30 ou 31, devem ser comunicadas até o dia 5 do mês subsequente. E se esse dia 20 ou dia 5 caírem em um dia que não seja útil, fica postergado para o dia útil subsequente o limite para encaminhamento dessas informações. E nós temos também a obrigatoriedade do encaminhamento de informações da DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que é sempre realizada até o último dia do mês subsequente à prática do ato que envolva transmissão imobiliária. Basicamente isso. Temos também aqui a obrigatoriedade de guardar sigilo sobre documentos e assuntos de natureza reservada que tenha conhecimento em razão da sua profissão. Ele não pode sair contando por aí quem o procurou, quem está divorciando, quem faleceu, quem está vendendo o quê, ele tem que guardar sigilo na sua atuação. Então, temos também a obrigatoriedade de afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos em vigor, observá-las na prática dos atos de seu ofício e emitir recibo circunstanciado dos valores emolumentos recebidos. Então, são aqui obrigações muito parecidas com o que nós temos lá na Lei 8.935 também, que ele tem que dar aqui a publicidade do valor dos emolumentos, emitir o recibo daquilo que foi cobrado da parte pelos emolumentos e também observar a procobrança, a prática de atos, o valor que está ali na tabela, não podendo cobrar nem a mais, nem a menos, está sob pena de falta funcional. Temos ainda a disposição de fiscalizar o recolhimento de tributos incidentes sobre os atos que praticar, por determinação da lei estadual. O recolhimento prévio, antes da lavratura no inventário e partilha extrajudicial, ou até mesmo a doação, tem que ser realizado previamente o recolhimento do ITCD, ou ainda, se houver previsão na legislação municipal, o prévio recolhimento do ITBI também, do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, onde o fato gerador é a transmissão imobiliária onerosa. Nós temos também a questão relativa a proceder de moda, dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais, como na vida particular, obviamente, guardar um certo zelo pela função que ele desempenha. encaminhar no prazo máximo de três dias, cuidado com os prazos, está contados da data da expedição de documento, a respectiva junta comercial para verbação junto aos atos constitutivos da empresa, cópia do instrumento de procuração, outorgando poderes de administração e gerência, ou movimentação de conta corrente vinculada à empresa individual e responsabilidade limitada, na chamada EIRELI, sociedade simples, empresário individual, sociedade empresária, ou ainda cooperativa. Muito cuidado, está aqui no caso de sociedade simples, embora ele esteja mencionando aqui essa possibilidade da remissão para junta comercial, lembremos-nos que a sociedade simples, ela será registrada, via de regra, lá no registro civil de pessoas jurídicas, exceto a questão das cooperativas, que pela própria lei de cooperativas, lá da quase da década de 50, não me lembro certinho o número do ano da lei, mas a lei de cooperativas, ela menciona que a cooperativa, apesar de estar no Código Civil de 2002, que ela se trata de uma sociedade, uma agremiação de natureza simples, ela se assemelha aqui às questões da sociedade simples, mas ela tem o seu registro vinculado ao registro do comércio, que é o que está mencionado na lei dela, que hoje corresponde às juntas comerciais, lá da lei 8934 também, de 94. Então, um númerozinho de lei anterior, a nossa querida lei 8935. E ele tem essa obrigatoriedade, isso aqui vem do provimento do CNJ, de quando ele lavra um instrumento de procuração, onde aquela pessoa que personifica aquela pessoa jurídica para os atos de administração, gerência, até mesmo movimentação de contas, correntes vinculadas, quando ele pratica nessa procuração, visando nessa transferência de poderes, essa representação, deve ser comunicada em até três dias. Só fala três dias, não se fala úteis nem nada. Então, em três dias ele tem que comunicar a junta comercial. Artigo 149. Substituto designado na forma de 148, inciso segundo, deste provimento, pode, em exercício simultâneo com o tabelhão de notas, praticar todos os atos a este atribuídos, à exceção da laboratura de testamentos em geral e da aprovação do testamento cerrado. E ainda continua o parágrafo único, que o escrevente substituto, ao assinar atos no exercício da substituição para o qual foi designado, intitula-se tabelhão de notas substituto. Então, ele tem que ser nominado como tabelhão de notas substituto quando ele pratica atos. E cuidado que o artigo 149 das normas do Estado de Minas Gerais, Estado do Código de Normas, ele menciona aqui o 148, inciso 2, que fala lá do substituto legal, que é aquele substituto que será escolhido entre todos os escreventes substitutos para responder no caso de afastamento ou impedimentos do tabelião. Ou ainda, que como 142, a escrever os escreventes com a função de substituto, quantos forem necessários, ou seja, tantos do parágrafo 4º como do parágrafo 5º, podem praticar todos os atos dentro da serventia, exceto lavratura de testamentos em geral e aprovação dos testamentos errados. Oportunamente, falando de testamentos, eu falarei com vocês acerca de uma certa polêmica e como que é resolvida essa interpretação dentro do Código de Normas de Minas. Artigo 150, substituto em exercício da atividade notarial plena por motivo de afastamento ou impedimento do titular, incumbe a prática de qualquer ato cuja a prática, a lei tem atribuído ao tabelião de notas. Cuidado! Aqui, embora que no artigo 149 ele excetue, de certa forma, a lavratura de testamento cerrado, a lavratura de testamento público, embora esteja em geral, lembremos-nos que o tabelião de notas só pode lavrar, na verdade, o testamento público, particular não. E a aprovação dos testamentos errados menciona o artigo 150 numa questão de equalização, obrigatoriamente, que estando impedido ou afastado o titular da serventia, ou seja, o tabelião de notas titular, aí sim, o substituto pode lavrar os testamentos ou até mesmo aprovar os testamentos cerrados. Então, muito cuidado. O artigo 150, ele faz justamente esse equilíbrio. Então, nós temos a seguinte disposição, se o tabelião de notas ele não estiver afastado e também não estiver impedido de lavrar o ato, obrigatoriamente, só ele poderá lavrar um testamento ou até mesmo aprovar o cerrado. Porém, se este tabelião de notas estiver afastado ou impedido, aí sim, o seu substituto legal poderá praticar esses dois atos, a lavratura do testamento e, eventualmente, a aprovação do testamento cerrado. E o parágrafo único para fim de lavratura de testamento considera-se a ausência aquela justificada e previamente comunicada ao diretor do foro. Então, se ele tira férias, tem que ser aqui justificada, falar o motivo pelo qual ele se afastou e também a comunicação ao diretor do foro, até mesmo no caso de licença, por exemplo. Então, não basta só ele não estar na serventia naquele momento porque ele está almoçando para lavrar no testamento. Então, a pessoa deve aguardar o retorno do tabelião obrigatoriamente. Porém, se ele estiver aqui afastado de maneira justificada e também tenha sido previamente comunicado ao diretor do foro, que exerce a função correcional mais próxima da serventia, nesse caso, poderá então o substituto do parágrafo 5º também lavrar o testamento público e aprovar o cerrado. Artigo 151, o escrevente só pode praticar os atos autorizados pelo tabelão de notas observando-se o disposto no artigo 148 inciso 2 do provimento. Então, cuidado, o escrevente só pratica atos que ele está autorizado. Por isso que eu já mencionei a vocês a terminologia de escrevente autorizado. Artigo 152, cabe aos auxiliares a realização de serviços preparatórios e complementares que o tabelão de notas determinar. Então, ele só faz os serviços preparatórios ou até mesmo complementares, não pratica atos propriamente ditos. Dando sequência, artigo 153, requisitos formais essenciais do instrumento público. Primeiro deles, redação em língua nacional. Segundo, conter a menção da localidade e a data em que foi lavrado. Terceiro, conter a qualificação dos participantes, se for o caso. Quarto, conter a assinatura dos comparecentes, se for o caso. Quinto, ser encerrado com a assinatura do tabelão de notas, o substituto ou do escrevente a quem o tabelão tem atribuído poderes para tanto. Então, cuidado, o encerramento do ato, quem assina por último de tudo é o tabelão, substituto ou até mesmo o escrevente. E junto a cada assinatura deve ser lançado por extenso e de forma legível o nome do signatário. Essa informação para vocês aqui é muito boa para uma eventual segunda fase. Cuidado, lá no encerramento do ato você coloca as assinaturas das partes ali, uma indicação da assinatura das partes e ao lado o seu nome por extenso completo para poder designar e identificar de quem corresponde àquela assinatura. E por fim, depois de todo mundo, aí sim o tabelião subscreve. Subscrever significa escrever abaixo, abaixo de todos. 154, não sendo possível a labratura imediata do instrumento público notarial, o tabelião de notas conforme acordado com o solicitante designará dia e hora para sua leitura e assinatura, devendo os emolumentos e a TFJ, que é a taxa de fiscalização do judiciário, ser pagos pelo interessado quando do requerimento. Então, mesmo que o instrumento venha a ser designado numa data diferente, ou seja, numa data futura, que tenha sido acordado pelas partes que o tabelião não pode praticar naquele momento, ele designa a data e a hora que será realizado, mas ele já exige antecipadamente o recolhimento dos emolumentos. Parágrafo 1º, uma peculiaridade muito, muito bacana aqui do Estado de Minas, que toda a prova de primeira fase cai, então toda a prova preambular, essa questão cai já reiteradamente desde que ela foi inserida nas normas do Estado de Minas Gerais. Decorridos 7 dias úteis, cuidado, tem Estado que são 30 dias corridos, 20, 15, 3 úteis, 5 úteis, no caso de Minas Gerais são 7 dias úteis da sua lavratura, tá aí, são dias úteis, não são dias corridos, da lavratura do ato, o instrumento público notarial não assinado por todos será declarado sem efeito, não sendo devido a qualquer restituição de emolumentos ou de TFJ por parte do tabelião de notas, tendo em vista a regular prática do ato no que concerna as atribuições do tabelião. Nós já vimos no caput do artigo 154 que o tabelião, mesmo que ele jogue a lavratura do instrumento mais para frente, ele combine, faça esse acordo de uma...